O exército do governo sírio de Bashar al-Assad anunciou uma nova ofensiva no leste de Alepo, zona controlada pelos rebeldes depois do fim do frágil cessar-fogo acordado em três partes. Alepo sofreu dos ataques mais violentos nos últimos meses, esta quarta-feira, ataques que terão deixado dezenas de mortos, uma decisão que contrastava com a posição dos aliados russos. Vamos continuar a trabalhar para que o cessar-fogo seja restabelecido. Alguns dos nossos parceiros têm sugerido que o governo sírio deveria ter dado passos de forma unilateral nesse sentido, mas pensamos que a oposição também deveria avançar no mesmo sentido. Mas as mais recentes conversações entre a Rússia e os Estados Unidos e Nova Iorque falharam no objetivo de conseguir um novo cessar-fogo. Não podemos ser os únicos a manter a porta aberta. A Rússia e o regime sírio devem fazer a parte deles ou o cessar-fogo não terá hipóteses. A questão agora é saber se temos uma possibilidade real de avançar, porque é claro que não podemos continuar neste caminho. As Nações Unidas enviaram, entretanto, um comboio humanitário para mais de 30 mil civis numa zona controlada pelos rebeldes próxima de Damasco. A ONU pediu ao presidente Al-Assad que permita a passagem de 40 camiões com alimentos estacionados na fronteira com a Turquia.